Olha o Oxi que viaja aí, todo mundo tem um amigo peidão Se você também tem, já deixa o like, já deixa o like Ela só passou e eu tô me apaixonando Meu coração tá quase saltando Você não tem nenhuma chance, meu mano Fica me olhando, eu vou logo na frente Acho que roubou um crime entre a gente Vamos pro peco porque eu já tô quente Pode vir Mas que tristeza, você só pega Venha pro ursinho que te deseja Vai mais pra um que não merece essa princesa Sai, mas que besteira E quem não pega Gatinha, sente aqui nessa cadeira Vai uma drogas e vou soltar nessa mudeira Um gás Eita que a mulher não aguentou o peito E agora, irmão, eu vou atorgir Quem gostou dessa paródia, já deixa o like E eu vou responder de novo O que é que tá? É este ano e beijão E aí 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 E aí